Fala ai pessoal do canal Chaveira Bel Hoje nós vamos mostrar a lua para vocês Uma visão um pouquinho mais ampla da lua Conseguimos trazer mais um Perdi Então ta ai a imagem da lua Deixar um zoom ai Olha para vocês dizendo Olha o tamanho da lua Linda lua hoje É uma minguante Olha a visão dela Se consigo trazer mais um Olha lá Se consigo trazer mais um Pera ai É isso mesmo Em cima desse zoom É Não da Tá bom Quem gostou Mais da lua Tá bonita ela Tá bonita ela Tá bonita ela Pôr do sol Pôr do sol Pera ai Eu acho que ta fazendo flash Vamos ver Ali acho que agora vai dar Não Não chega Ele não 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 permite Vamos ficar com imagem da lua Vou tentar gravar lá o maior Que o dia E o pôr do sol gente Olha que pôr do sol lindo Olha o pôr do sol lindo Olha só que lindo Olha só que lindo ó Vai ser uma Olha o pôr do sol Lindo pôr do sol aqui em Fazenda Rio Grande Fico com essas imagens ai ó Dourado Muito bonito E Com essas imagens ai que o Chaveira Bel gravou Linda imagem do pôr do sol E Dependendo a noite eu vou gravar A lua melhor Tá bom Só lembrando que ela ta ainda Ela ta Ai E Ainda é 5h47 da noite É tarde E ela ta ai ainda E é nada Onde você me conta ela Ó Tá bom pessoal Cuide o canal do Chaveira Bel Um abraço Tchau tchau